Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como faz essa rosinha, gente, como que é fácil fazer essa linda rosinha usando o EVA liso e EVA com glitter. Olha pra você ver, é muito fácil e muito rapidinho. Então, vamos lá no material? Aqui, gente, nós vamos precisar de uma tira de EVA de 25 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, tá, gente? Então, com uma tesoura, nós vamos dividir ela em três, de preferência no mesmo tamanho. Olha, gente, dividi ela em três, então vamos cortar ela assim até lá em cima. Não corte tudo, gente, deixe pelo menos essa partezinha assim, tá ok? E agora, gente, nós vamos fazer uma trancinha com essas três fitas, né, separadas, né? Então, nós vamos fazer uma trancinha exatamente assim, ó. Quem não sabe fazer uma trancinha, né, gente? Então, muito fácil, tá? Você que chegou agora ainda, não inscreveu no meu canal, gente, se inscreva, deixa seu like. Você vai ver vários vídeos meus e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, não se esqueça, deixa o seu like, assim você vai estar ajudando o nosso canal, tá? Olha, gente, que trança mais bonitinha. Então, gente, vamos fazer essa trança até o final. Chegando aqui, gente, nós vamos colar essas últimas partezinhas aqui, tá? Tá? Então, vamos usar cola quente. Essa partezinha aqui, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos arredondar ela. Que ficou essa parte meia quadradinha aqui, então nós vamos arredondar ela assim. E aqui, gente, do lado oposto, esse é o lado certo, esse é o lado oposto. Então, nós vamos colocar um pinguinho de cola aqui. E vamos enrolar ela, assim. Bem devagarzinho. Olha, pessoal, que coisinha mais linda. E pronto, gente. Você vai passar uma cola aqui, pra ela ficar bem coladinha. Olha, que coisinha mais linda ficou essa rosa. E agora, gente, com um palitinho, ou então até um arame. Tô esperando só colar aqui, ó, pra ela ficar bem coladinha. E com um pedacinho assim, gente, de EVA com glitter em tira, nós vamos encapar esse... E vamos passando cola, pra que ele fique bem coladinho. E você pode estar fazendo vários, várias florzinhas dessa, que você não vai gastar nem um minuto pra fazer essa florzinha. Você vai decorar vasos, vai fazer lindos arranjos com esta florzinha, que é muito fácil fazer, gente. Gente. Aqui embaixo, gente, deixa eu ver aqui qual lugar que é melhor pra poder fazer. Aqui embaixo, gente, nós vamos colocar um pouquinho de cola no biquinho. Então, pessoal, olha pra você ver como que ficou. Agora, gente, com um pedacinho de EVA verde, com EVA verde, você vai fazer essas ondinhas assim, tá? Pra gente estar colando aqui. São duas, você faz de um lado e de outro, ou então você pode fazer de outro jeito também. Agora, nós vamos colar aqui. Olha, gente, como que ficou. Então, agora você pode decorar, tá? O que você... Um vazinho. Eu vou decorar esse vazinho aqui, gente. Se você quiser aprender a fazer esse vazinho, gente, eu vou deixar o link do vídeo que tá ensinando passo a passo, tá? Como você vai montar esse vazinho de tampinha, de caixinha de leite, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, aqui, gente, nós vamos colocar as florzinhas. Nós vamos decorar. E você pode decorar variando as florzinhas, ou, de repente, você pode fazer de uma cor só. Vai ficar uma graça. Olha aí a branquinha que linda. Então, pessoal, olha como que ficou o nosso arranjo, tá? Se você gostou, gente, deixa o seu like, inscreva-se em meu canal, tá? E me aguarde no próximo vídeo. E me aguarde no próximo vídeo.